Zena, depois a gente volta falando do segundo turno desse projeto. Sim, tem muita coisa para falar ainda sobre esse projeto, eu vou interromper aqui com o Heitor, mas a gente volta para dar mais informação sobre esse assunto. Acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da casa, a deputada Leninha. E neste momento o deputado João Júnior está indo em direção à mesa para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, senhores e senhoras deputados. Ata da 32ª reunião extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 27 de setembro de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha e do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 10 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado grego da Fundação, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 336 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos, momento em que suscita a questão de ordem do deputado Roberto Andrade. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a votação, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 2.850, de 2021, faz uso da palavra para encaminhá-la o deputado, professor Wendel Mesquita, após o que? O substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o Projeto de Lei nº 2.850, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. A seguir, é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 3.958, de 2022, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 3.443, barra 2022, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a segunda discussão, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 3.783, barra 2022, e tendo em sido encerrada. O presidente, nos termos do inciso 27, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os Projetos de Lei nº 78, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno, 311, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, e em primeiro turno, os Projetos de Lei nº 2.997, barra 2021, na forma do substituto nº 2, e prejudicando o substitutivo nº 1. 3.829, barra 2022, na forma do substitutivo nº 1, e 3.952, barra 2022, na forma do substitutivo nº 2. Este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 618, de 2023, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando submetido à discussão e votação, e aprovado o parecer da redação final do Projeto de Lei nº 1.195, barra 2023. Isto posto, faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Alencar da Silveira, júnior, após o que suscita a questão de ordem o deputado Leonid Bolsas. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado João Júnior. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Seu microfone está... Deixa eu só passar de fase aqui, deputado, só um minuto, por favor. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Questão de ordem, com o deputado Coronel Sando. Obrigado, senhora presidente. Venho aqui aos microfones, nessa tarde, para manifestar a minha solidariedade ao povo de São Paulo, todo o povo de São Paulo, composto por uma miscigenação de pessoas, negros, brancos, asiáticos, pessoas que vêm do Nordeste, enfim, que vão de todo o país para São Paulo. E essa minha manifestação é em decorrência do lamentável episódio ocorrido a partir de domingo, quando houve a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, em que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a pretexto de cumprir a agenda institucional em São Paulo, o que não tem nada de errado, mas se pronunciou nas redes, dizendo que estava indo e como foi para assistir à partida de futebol entre as duas equipes, na decisão da Copa do Brasil, utilizando um jatinho da FAB. Olha, o transporte público, seja ele terrestre, aéreo, marítimo, era para ser usado em situações institucionais. Usá-lo para assistir partida de futebol, embora eu gosto muito de futebol, mas que cada um vá com os meios próprios. E, lamentavelmente, ainda, uma assessora do Ministério da Igualdade Racial, subordinada à senhora Aniele Franco, fez uma postagem das redes sociais ofendendo de forma gravíssima o povo de São Paulo. Eu vou até ler aqui, porque alguém pode pensar que eu posso estar inventando isso, mas não. A assessora já foi demitida, porque não teve como sustentar alguém com o pensamento daquele preconceituosa no Ministério da Igualdade Racial. Então, ela escreveu assim, senhora presidente, olha bem, torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, pauliste. Eu fico pensando, o atual vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, é de São Paulo? Teve uma história em São Paulo? É branco? Será que o vice-presidente é um pauliste safade? Então, eu faço aqui, em nome dos mineiros que me elegeram, essa manifestação de solidariedade ao povo de São Paulo, tão gravemente ofendido nesse último final de semana, em uma postura incompatível com quem ocupa um cargo de mais alta relevância, como assessora do Ministério da Igualdade Racial. E olha que a ministra foi a São Paulo exatamente para assinar um protocolo de combate ao racismo. Então, veja bem, usou o jato da FAB para ir curtir uma partida de futebol, teve a assessora que ofendeu todos os paulistas e que só foi demitida depois que foi pressionada a ministra e o Ministério para que aquela senhora de nome Marcele Decoté não mais fosse servidora pública do Brasil, porque ela não merece. Ela praticou um ato e ela tem que responder criminalmente por esse ato praticado, como já está sendo providenciado com diversas representações em face dela no Ministério Público Federal. Então, eram estas as minhas palavras. Lamentável. Esse governo federal que diz fazer uma coisa, mas os seus prepostos fazem exatamente o contrário. Ofendem o povo brasileiro. E, dessa vez, os ofendidos foram os paulistas, os paulistanos e a torcida do São Paulo, que merecidamente comemora o título de campeão da Copa do Brasil. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, presidenta. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, nós vamos abrir somente mais essa questão de ordem, porque temos vários oradores inscritos e as questões de ordem com a palavra, a deputada Beatriz. E, após a sua fala, nós vamos encerrar para passar para outra fase, para ouvir os oradores, depois reabrir as questões de ordem. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, eu pedi a palavra para retomar a verdade dos fatos. É desrespeitoso alguém vir ao microfone e dizer que a ministra Aniele foi curtir futebol. É desrespeitoso e mentiroso. O ministro estava a trabalho. A ministra foi com avião oficial estando a trabalho. Pode usar o microfone para falar o que não é verdade? Sobre uma agenda de uma ministra de Estado. Acho que aí as pessoas estão confundindo. Se a gente pegar uma rápida... Primeiro, eu quero... Antes da memória, que eu acho sempre importante, porque essa tentativa de deturpar a memória e a realidade dos fatos, parece que tem gente que gosta de gastar energia. E dinheiro público para isso, porque nós somos remunerados para fazer o trabalho parlamentar, e não para atacar a ministra de Estado exercendo o seu trabalho. A ministra Aniele foi, aliás, antes disso, dizer da importância do Ministério do Esporte, do Ministério da Igualdade Racial e da Justiça, que tem um grupo de trabalho, de enfrentamento a esporte sem racismo. E a ministra foi a São Paulo a trabalho sobre um protocolo de enfrentamento ao racismo. Então, vamos resgatar a realidade dos fatos. Quer fazer a crítica? Quer discordar do trabalho? Acha que esporte tem que ter racismo? Acha que o governo federal não tem que atuar nisso? É um debate de posicionamento. mas deturpar a realidade, dizendo que a ministra foi curtir futebol com avião institucional, não é verdade. A ministra estava a trabalho. As pessoas precisam, talvez, deturpar a realidade, porque falta memória. Porque, de fato, antes, no governo anterior, quantas denúncias nós tivemos de transporte de drogas, contrabando de joias, transporte de garimpeiros em avião da FAB. E agora está reclamando de uma ministra que vai trabalhar, vai fazer enfrentamento ao racismo? E a questão de ordem é só para resgatar a verdade dos fatos. Pode discordar da agenda da ministra, mas não pode falar, faltar com a verdade sobre a agenda da ministra. Ela não foi curtir futebol, ela estava a trabalho. Tem que aprender a respeitar as mulheres que estão na política e trabalham, inclusive, aos domingos. Fazem trabalho a serviço do povo brasileiro, aos domingos, nesse caso, um trabalho de enfrentamento ao racismo. Minha questão de ordem é só para resgatar a realidade e a verdade dos fatos. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, o deputado grego da Fundação para o pronunciamento na tribuna. Boa tarde, presidente Leninha. Boa tarde, nobres pares, deputadas, deputados presentes. Boa tarde para você que acompanha através do YouTube a TV Assembleia ao vivo. É uma alegria, uma honra poder subir a esta tribuna para fazer algumas considerações e dizer que, neste dia 27 de setembro, é uma data muito importante onde nós precisamos destacar o fato de ser uma data onde se comemora, onde se estimula, onde se convida a todos a uma reflexão sobre a conscientização de doação de órgãos. A doação de órgãos é, acima de tudo, um ato humanitário que transcende ideologia, que transcende posição político-partidária e só aquele que precisa ou só a família doente que precisa se depara com a grandeza do gesto da doação e com a importância da agilidade da concretização da doação dos órgãos. Quero dizer que essa casa é muito sensível e aí eu me sinto na liberdade de falar em nome de todos e de todas com temas desta natureza e desta envergadura. Pude também, como parlamentar, propor um projeto de lei para instituirmos a campanha permanente de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos no âmbito do Estado de Minas Gerais. A proposição, deputado Betão, tem por objetivo instituir no Estado a campanha permanente de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos a ser regulamentada pelo Poder Executivo. a referida campanha seria implementada por meio de ações sem prejuízo de outras já existentes, podendo ser propagandas de cunho educativo, poderiam ser propagandas inseridas em meios de comunicação de modo geral, inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de ensino do Estado, inclusão de atividades educativas e informativas nas unidades básicas de saúde, nos PSFs, nos hospitais, bem como nos demais órgãos públicos e parcerias com municípios e outros entes públicos e privados para informarmos a população de maneira a desenvolver-lhe uma consciência sobre a necessidade de ampliarmos tanto a doação dos órgãos quanto do Estado ampliar os seus investimentos nos instrumentos, nos equipamentos para a efetiva concretização do transporte e da implantação do órgão doado. A doação de órgãos é, acima de tudo, um verdadeiro ato de amor ao nosso próximo doutor Gen Freire. O senhor, como médico, sabe e entende muito bem do deputado Cristiano Silveira, uma pessoa sempre muito sensível voltada às causas das pessoas com deficiência e aqui a doação de órgãos não se restringe apenas a pessoas com deficiência, todos nós estamos suscetíveis à necessidade de termos um órgão doado. por isso eu conclamo essa casa para que a gente possa apreciar esse tema com a rapidez que ele demanda e instituirmos e ampliarmos as campanhas informativas e educativas em âmbito estadual. Quero também aproveitar a minha fala, os meus minutos, deputado Eduardo Azevedo, para parabenizar na pessoa da presidente Leninha, nosso presidente Ladeu Filho e todos os deputados e todas as deputadas que construíram, apreciaram e aprovaram o projeto de lei 171, que ontem teve assinatura de um termo que agora, já regulamentado através de resolução, libera recursos que estavam retidos na área da saúde em todo o estado de Minas Gerais. Só o município de Muriaé será beneficiado com mais de 65 milhões de reais retidos. Recursos retidos há mais de 6, 7, 8 anos e que agora eles poderão ser usados. Dando só um exemplo da minha cidade natal, mas certamente os 853 municípios estarão sendo beneficiados quando, através desta casa, demos um passo, não apenas importante, mas que foi indispensável e imprescindível para recursos oriundos dos impostos dos mineiros e das mineiras que já estavam nos caixas das prefeituras, das casas de caridades, das instituições hospitalares filantrópicas e não podiam ser usados por um simples obstáculo da própria burocracia da legislação. Então, eu não poderia, de mais uma vez, externar os meus parabéns, eu não poderia deixar de agradecer o deputado doutor Maurício, o senhor que é da área da saúde, sabe muito bem o tamanho da fila de cirurgias eletivas que estão reprimidas. Quantas pessoas estão precisando e aguardando por uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, uma prótese, doutor Maurício, o senhor que é ortopedista, uma prótese para voltar a andar, ter qualidade de vida, dignidade. E esse recurso chega, deputado Leonidio, num momento muito importante, porque ele destrava, não é um dinheiro novo, não é um dinheiro que o governo precisa fazer um esforço no seu caixa para enregar o sistema de saúde estado afora. Foi apenas uma junção, como disse ontem o procurador-geral do estado, doutor Jarbas, um encontro, um dia, que ele disse, uma data histórica que poderia ser conhecida como do bom senso, quando há vontade, há caminho, quando há caminho, há solução. E agora, nós demos um passo muito importante. Espero que o recurso, hora liberado, seja utilizado com a responsabilidade, seja utilizado com o devido comprometimento do gestor público que ele merece e o recurso demanda. Porque eu já vi muita gente, deputado Ione, ganhar na Mega Sena e ficar pobre de novo. Eu já vi, eu já li, eu já ouvi dizer, então não basta apenas ter o recurso disponível, uma construção feita a muitas mãos. É importante que ele agora seja usado com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que ele chegue de fato sem desvios, sem falcatruas, nos mineiros e nas mineiras que preciso. A todos, meu muito obrigado pela atenção, parabéns a todos que se empenham na campanha, na divulgação desse gesto de amor que é a doação de órgãos. Obrigado, Leninha, nossa presidente querida, amada, respeitada e venerada por todos nessa casa. Uma boa tarde a todos, bom trabalho. quanto a gente lê da deputada do grego. Muito obrigada às referências. Eu, com a palavra agora, a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidenta, deputada Leninha, boa tarde, deputadas, deputados, servidores da casa, assessores que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar também você, cidadão que acompanha a TV Assembleia, aqueles que poderão acompanhar pelas redes sociais, bem, presidenta, eu me inscrevi no grande expediente para trazer uma resposta positiva num dia de muitos desafios para a gente aqui na casa, mas, hoje, o governador sancionou a lei que agora tem o número, a lei 24-466, promulgada no dia 26 de setembro, aprovada aqui na casa, que é a lei que institui a política de enfrentamento à violência contra nós, mulheres, mulheres violentes, política, que tem afetado várias mulheres no país inteiro, mas Minas agora tem uma lei específica, não só para descrever o que é violência, violência, mas também para provocar o Estado, os seus demais órgãos, escolas, o serviço de assistência, para que haja ações para reduzir essa violência. É importantíssimo esse gesto aprovado aqui na Assembleia e agora é lei no Estado e nosso compromisso aqui como parlamentares foi uma lei construída a várias mãos, experiências que foram bem-sucedidas em outro Estado, é garantir que o governo do Estado apresente um conjunto de ações para fazer valer a lei, mas já é uma vitória para nós, mulheres desse Estado, começar a promover ações que, campanhas, orientar as delegacias, orientar o serviço de assistência, para que as mulheres que sofrem violência, elas denunciem, nós estamos falando de violência política, essa violência que tenta silenciar as mulheres, impedir elas de participar de espaços de poder, não é só como deputada, vereadoras, prefeitas, todas elas relatam situações de violência, mas as violências acontecem muito antes de serem eleitas. Todo o processo eleitoral, as mulheres sofrem uma série de violências, desde acesso a ter acompanhamento dos partidos, que hoje é lei, precisa ter mulheres na chapa, garantir recursos, mas também as violências psicológicas, simbólicas, que tentam desanimar as mulheres de participar da política. E nós estamos falando que as violências começam do ponto de vista simbólico, psicológico, mas acabam, infelizmente, em violências letais, como a que matou Marielle Franco. Nós estamos falando de violência como instrumento político daqueles que querem manter o status quo, que é a política só com a presença de homens brancos, herdeiros, que têm quase, de forma hereditária, uma cadeira nas casas legislativas, nas prefeituras, só revezam ano após ano, e as mulheres têm vindo cada vez com mais força ocupando esses lugares e elas precisam de proteção, porque não basta colocar os nossos nomes, o nosso corpo, a nossa história para serviço da democracia, mas essa democracia tem que ser responsável por nós. Então, é muito importante o avanço, então, agora é lei, um programa de ações para enfrentamento à violência, violência política contra as mulheres no Estado. Presidente, também acho importante dizer da votação do aumento de tributo no Estado de Minas Gerais. Sou contrária a esse projeto, já aprovado em primeiro turno, contrária por uma série de motivos, mas eu quero chamar a atenção para dois deles. Primeiro, acho importante dizer que o Estado forte, ele precisa de arrecadar. Isso é indiscutível, o Estado, o meu salário, o salário dos professores, o salário da polícia, o serviço da assistência precisa de arrecadação, não é milagre. mas o que nós somos contra é esse, o governador, abrir mão de arrecadar com as locadoras de veículos, com aqueles que ganham, ganham muito, que quem ganha com aluguel ganha em cima do trabalho do outro. Ele abrir mão de arrecadação com as locadoras e hoje apresento um projeto de lei aqui na Assembleia para aumentar a arrecadação sobre o que ele chama de supérfluo, mas eu queria chamar a atenção porque boa parte desses itens aumenta a carga tributária sobre as mulheres. Quando eu vi lá o item cosméticos, e eu quero falar para você que trabalha como esteticista, que trabalha como manicure, que é arrimo de família, aumentar a carga tributária sobre as mulheres é misoginia, é machismo, é cada vez mais impedir as mulheres, e é uma violência impedir as mulheres, está no mercado de trabalho, de ser empreendedoras, de poder ser dona do seu próprio negócio, de poder alimentar suas famílias, eu estou falando de manicure, aumentar a carga tributária sobre esmalte, sobre os cosméticos que tratam da pele, do cabelo, isso significa aumentar para aquela que vai consumir. É violento com as mulheres e não se justifica, que eu acho que o segundo item é isso. Essa semana, deputados, na segunda-feira, nós fizemos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para tratar do fundo de erradicação da miséria. O fundo tem recurso e esse projeto do governador tem como um dos objetivos era arrecadar para o fundo de erradicação da miséria. Mas o que a gente descobriu nessa audiência é escandaloso. Além do governo estar usando o fundo de erradicação da miséria para outros gastos que nem ele conseguiu explicar, porque na audiência estava a CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Estado, e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social não soube explicar por que que 40% do fundo de erradicação estava sendo usado para pagar transporte escolar. Tem recurso pago para pagar o funcionalismo terceirizado e as ações de enfrentamento à miséria não conseguem aparecer e o Estado não conseguiu explicar isso, como que o fundo e o que justifica hoje apresentar um projeto de lei para aumentar a carga tributária sobre itens que fazem parte do nosso cotidiano e é itens daquele consumidor final, porque a gente podia estar aqui discutindo tributação da mineração, tributação sobre agrotóxicos, esses recebem isenção, mas nós estamos debatendo aqui na casa e somos contrários a isso, porque ataca diretamente os trabalhadores e trabalhadoras, é aumento de tributação para atender um fundo que hoje não atende ao seu principal objetivo, que é combater a fome e a miséria no Estado. Nessa audiência também ficou constatado que em Minas Gerais a fome, as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar só aumentam. Na última Assembleia Fiscaliza, a secretária Elisabeth Jucá trouxe o dado de um milhão de mineiros passando fome. Os dados agora é de 1.9, 1 milhão e 900 pessoas. Só aumenta o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, fome, miséria, que não comeram até agora quase 3 horas da tarde, mas o governador usa o dinheiro do fundo da miséria para manter outros interesses, outros gastos do Estado e não reduz a fome no Estado de Minas Gerais. não justifica esse projeto, não justifica aumentar a tributação, a não ser cobrir o buraco que ele mesmo fez garantindo isenção de dívida alta das locadoras. É pagar os seus amigos que financiaram a sua campanha, isso é improbidade administrativa, isso é muito grave e é por isso que meu posicionamento é contrário a esse projeto de lei. mas, para finalizar, presidenta, na audiência também ficou muito negritado que hoje o fundo que deveria ter um corpo gestor envolvendo, porque o fundo é gerido por várias secretarias para combater a fome, para desenvolver emprego e renda, para garantir que as pessoas possam produzir, garantir soberania alimentar, que a gente produzir o que a gente vai comer, não é viver de cesta básica do governo e muito menos de auxílio, é para que as pessoas tenham dignidade que gera emprego, que dê formação às pessoas, que garanta a elas acesso a equipamentos fundamentais que é água, energia, deputado Cristiano. Um território sem energia elétrica ele não produz, sem água potável ele não produz. então o fundo da erradicação da miséria prevê na lei garantir assistência a políticas que cheguem nesses territórios e garantam produtividade. Nada disso foi feito com o fundo e querem renovar a tributação para alimentar um fundo que está totalmente desviado e não tem acompanhamento do grupo gestor. Quem deveria gestar, decidir pelos gastos do fundo, além de representantes de todas as secretarias, a sociedade civil, os trabalhadores da assistência, ampliar equipamentos como o CREAS, que precisa chegar nos territórios, deputada Beatriz, territórios onde há um alto índice de pessoas escravizadas. Esse grupo que foi resgatado deveria ser atendido pelo CREAS. Mas esse território não tem esse equipamento, um equipamento da assistência importantíssimo para acompanhar pessoas que já estão vivendo situação de violência, violência grave como o crime contra a humanidade que é a escravidão. O fundo de erradicação deveria garantir esse equipamento. Por que não tem equipamento nos 853 municípios? Ou, pelo menos, nos municípios hoje que já tem um mapa da miséria e da fome causado pela ausência do Estado? Enquanto o Estado não garantir que o fundo de erradicação seja acompanhado pela sociedade civil organizada, pelos conselhos, pelo grupo gestor que é composto pelas várias secretarias, não justifica a existência desse fundo. Nós estamos tirando da boca da trabalhadora para alimentar um fundo que não devolve a ela o serviço público pelo qual esse fundo nasceu e foi criado. Então, presidenta, eu quero agradecer o espaço para me colocar com a responsabilidade que eu tenho com as comunidades tradicionais, com o povo quilombola que tem lutado e resistido nesse Estado, defendendo o bioma defendendo a natureza, defendendo os parques, produzindo e mantendo as tradições. Esses têm direito ao acesso a serviços que o Estado hoje nega, não por falta de recursos, mas por desvio daquilo que é mais importante que é cuidar do povo e atendendo interesses de empresários. Isso é inadmissível. Sou contrária a esse projeto de lei, contrária ao aumento de tributo no momento em que o Estado não demonstra para que servirá esse aumento de arrecadação, muito pelo contrário, ele abre mão de arrecadação para atender um grupo muito menor que não gera emprego, que não consegue manter a economia desse país e, pelo contrário, aumenta a tributação dos trabalhadores, daquele consumidor mais vulnerável. Essa é a minha contribuição essa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos alunos do oitavo ano do Colégio Santo Agostinho. Sejam bem-vindos a essa casa. Muito obrigada pela presença. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Noraldinho Júnior. Deputado Noraldinho Júnior. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, parlamentares, público presente. Eu venho a essa tribuna, presidente, porque nós estamos chegando aos 45 do segundo tempo, de um jogo onde, infelizmente, nós não estamos vencendo. Nessa partida, onde o governador Romeu Zema joga para aumentar a carga tributária do povo de Minas Gerais, nós temos lutado, temos resistido, mais ontem nós vimos que, em primeiro turno, a base do governo favorável a essa matéria se movimenta para caminhar para aprová-la. Agora vem o momento de fazer a discussão e o debate e a votação em segundo turno. Nós temos insistido aqui em dizer que o debate sobre o enfrentamento à miséria e o fortalecimento do fundo de erradicação da miséria, ela não está e nem deve estar condicionada ao aumento da alíquota de impostos. Ela deve estar condicionada, sim, à prioridade da agenda de governo. Deve estar condicionada ao quanto isso vai participar do orçamento do Estado como um todo. e não de que isso é uma condicionante, aumentar o imposto é uma condicionante. Nós já temos falado aqui como o governador trata as coisas. O governador propõe aumentar o imposto sobre celulares. E eu já disse várias vezes aqui na tribuna, desde quando o celular é item supérfluo. Nós estamos falando de uma ferramenta de equipamento e eu repito e eu vou insistir que as pessoas hoje usam exclusivamente para trabalho. é o motorista do aplicativo, é o entregador do alimento, é o motorista do Uber. São os trabalhadores autônomos, profissionais liberais que fazem seus agendamentos através dos telefones e celulares como principal instrumento e ferramenta de contato com seus clientes para o governador isso é item supérfluo. E, lamentavelmente, para o número expressivo de deputados nessa casa, isso também foi considerado item supérfluo. Já foi dito aqui os protetores solares, quantas vezes parlamentares que atuam na agenda da saúde fazem aqui defesas, fazem aqui falas emocionadas de como nós temos que enfrentar uma doença tão perversa que é o câncer e sabemos que o filtro solar é um dos instrumentos de proteção mais eficaz contra o câncer de pele. Onde está a coerência e dizer que isso então é item supérfluo? Pergunto aos deputados, em especial às colegas parlamentares, porque há itens aqui que compõem os instrumentos de trabalho daquelas companheiras que estão nos salões de beleza, as trabalhadoras que ganham baixos salários, mas que trabalham para levar dinheiro para casa, como as manicure, por exemplo, enquanto parlamentares mulheres deveriam aqui dizer não, esse item não pode ser considerado supérfluo porque onera aquela que precisa trabalhar, enquanto eu estou dizendo isso tudo, os milionários do dono das locadoras estão se fastelando com os benefícios do Estado como as isenções fiscais. Setores que vão muito bem, superavitários, milionários que não precisam da ajuda do Estado recebem as benéries. Foi dito aqui pela deputada Andréia, talvez porque os patrocinadores de campanha sejam amigos, parentes, sócios desses empresários, a gente esperava aqui que o governador que durante campanha dizia que era contrário a qualquer tipo de aumento de imposto enviaria para essa casa projetos de redução de imposto porque o debate liberal de Romeu Zema é de que você diminui a alíquota tributária, aumenta o consumo e o aumento do consumo aumenta a arrecadação, essa é a lógica dele, então por que ele não aplica? E foi isso que dizia na campanha, não, o que chega para nós aqui é o aumento de imposto que vai afetar especialmente a classe trabalhadora, os mais pobres. Ainda há tempo, colegas parlamentares, ainda há tempo de reverter, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de dizer para o governador que para enfrentar a miséria, pôr o feio no orçamento e não necessariamente sacrificar, que é jetão sacrificado. Então eu quero aqui fazer esse apelo e dizer que até a prorrogação, já que estamos no 45 de segundo tempo, até a prorrogação nós lutaremos, lutaremos para tentar reverter o quadro que agora está estabelecido. Deputado Caporezo, depois não, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Cristiano, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados estaduais. Ontem, eu me esforcei muito ao falar o quanto é absurdo esse projeto. Existe tempo para reverter essa grande incoerência que está sendo cometido pelo governo. Eu quero mais uma vez colocar aqui as palavras do governador Romeu Zema. Vamos escutar. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Ele falou isso agora, no período eleitoral. Quando que os políticos vão aprender a honrar com as suas palavras será que um celular, gente, quem é que não tem um celular, isso aqui é superfluo, vai cobrar mais imposto em cima de celular. Os refrigerantes, as pessoas vão ter que pagar impostos para tomar um refrigerante. Na minha colinha, lá do CTU, do Clube de Tiro de Uberlândia, estava governador Romeu Zema, deputado estadual Caporezo. O que é que eu vou falar para essas pessoas que o senhor agora está querendo aumentar os impostos das armas e munições. Isso é um escárnio. Os cosméticos, os perfumes e tantas outras coisas que evidentemente não são supérfluas. Qual é a desculpa? Quer erradicar a miséria. Miséria a gente erradica aumentando os impostos? É claro que não. Todo mundo que estuda economia sabe que a miséria se erradica diminuindo o peso do Estado, diminuindo os impostos. Então, eu quero que o governador honre com a sua palavra. Mas a mudança, quem vai promover é o povo mineiro. Dá tempo. Essa casa está votando esse projeto de lei, mas não é da Assembleia de Minas. É do governo Zema. Se vocês pressionarem o governo Zema até amanhã, quando será a votação, e forem lá ligar e demonstrar insatisfação, é possível virar esse jogo. Contem com o meu apoio. Não irei votar esses carnes. E um abraço aí para a garotada do Colégio Santo Agostinho. Estamos juntos. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado. Eu pergunto aos alunos do Colégio Santo Agostinho, que estão aqui hoje prestigiando essa sessão. Alguém aí toma refrigerante? Entre vocês, alguém tem telefone celular? Vocês consideram o celular algo barato? E vocês consideram o celular algo fundamental na vida de vocês? Pois é, gente, se esse projeto for aprovado, o celular vai ficar mais caro para todos nós, inclusive para vocês, lamentavelmente. Por isso que nós estamos aqui lutando contra esse projeto. Eu queria dizer que ontem eu queria ter feito essa discussão. As meninas que usam esmalte vão ficar mais caro também. Manicura vai ficar mais caro também. Pois é, gente. É o governador Romeu Zema. É o governador Romeu Zema, gente. Eu queria ter feito essa discussão aqui ontem, mas eu estava presidindo a Comissão de Assuntos da Pessoa com Deficiência, e aí agora eu mudo um pouco do assunto, porque nós estamos no mês de setembro, setembro azul, o mês que a gente fala da conscientização e da inclusão das pessoas com deficiência, com deficiência auditiva. E eu queria dizer o seguinte, que ontem fizemos uma bela audiência, prestigiado pelos alunos da escola Francisco Salles, que é uma escola de inclusão dos alunos com deficiência auditiva. Foi uma bela audiência, tivemos a apresentação do Coral de Surdos, deputado Leléco. Impressionante, um momento muito emocionante da nossa audiência, e falamos sobre os desafios, que falta o Estado criar uma central de atendimento das pessoas com surdeza, uma central que não fica estabelecida somente na capital, mas que funcione para todo o Estado. Fizemos a discussão sobre a lei que tratava das escolas bilíngue, o que ocorreu desde 2021, o que foi implementado, o que não foi implementado. Falamos das condições da própria escola, uma escola secular, que é urgente que receba investimentos, reestruturação, tanto física, quanto material para as suas atividades. Então, eu quero aqui chamar atenção para isso, que nesse mesmo mês importante dessa conscientização, nós não tivemos nenhum anúncio por parte do governo do Estado com relação a essa agenda. Ainda há tempo, porque o mês de setembro, vejo vocês, ainda temos três dias, quatro dias para acabar o mês. Ainda dá tempo do governador fazer um anúncio de uma política pública de inclusão dessa comunidade, do público, das pessoas com deficiência. A diferença de governos, ela é muito clara. Ela é muito clara. Eu quero listar para vocês o seguinte, que o governo federal, quando o presidente Lula governou a primeira vez, em 2003, foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Em 2004, foi criada a Regulamentação do Decreto da Acessibilidade. Em 2007, foi criada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Em 2008, o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana. Em 2008, a adesão à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 2010, criação da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E em 2015, um marco importante, aí no caso das pessoas com autismo, a Lei de 2012, Lei Berenice Piana, que inclui os autistas para fins de direito como as pessoas com deficiência. E em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Avanços significativos da inclusão social em nosso país. E agora, neste ano de 2023, logo no início, já do mandato do atual governo federal, a anulação do decreto do governo Jair Bolsonaro sobre educação especial, que abria caminho para a criação de escolas especiais para jovens com deficiência, segregação, e aulas separadas, sem a convivência com as outras crianças, e o que daria, inclusive, aval até a negativa de matrícula de pessoas PCD em escolas regulares. Então, primeiro ato, anulação de um decreto que criava segregação e exclusão das pessoas com deficiência nas escolas. E, imediatamente, a retomada do Conselho Nacional e Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora, nesse mês de julho, a Lei 14.625, sancionada agora em julho, que tem dois pontos. atendimento a autistas e pessoas com mobilidade reduzida passa a ser prioritária, não mais preferencial, e obriga a reserva de assentos também no transporte público. Adiante, o governo avança com a agenda e traz a revisão da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Prioridade de PCDs no Minha Casa, Minha Vida. Prioridade das Pessoas com Deficiência no Minha Casa, Minha Vida. E também, a inclusão do Cuidado das Pessoas com Teia, com Autismo, na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Isso tudo agora recente. Anunciado, então, nesse mês, agora, nessa última semana, pela ministra Nísia, ministra da Saúde, 540 milhões de reais investidos na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a RCPD. Dito isso, faço a seguinte pergunta. Qual foi o grande anúncio do governo Romeu Zema de inclusão da política com deficiência em Minas Gerais? Qual foi o anúncio feito, ou uma grande política do mandato passado, ou vamos falar agora deste novo mandato? Ainda, neste mês de setembro, qual o anúncio feito pelo governo do Estado de uma agenda, de uma política, de uma ação deste governo para a inclusão das pessoas com deficiência? Nenhuma. Nenhum anúncio. Quero lembrar que, no mês de abril, nós tivemos aqui um dos momentos mais tristes para mim, que foi o mês de abril, o mês da conscientização do autismo, exatamente o mês que o governador vetou uma emenda ao PPAG que estabelecia, propunha, criar os centros de referência de atendimento aos autistas. Veto derrubado aqui por unanimidade, 68 votos. Essa é a sensibilidade do governador. Sensibilidade de gelo. Não tem sensibilidade nenhuma com os pobres, com a inclusão das pessoas com deficiência. Mas, como ele mesmo já diz, ele quer e pretende ser imagem e semelhança daquele que governou o Brasil há pouco tempo atrás. Encerro, presidenta. Fazendo aqui também uma referência, a fala do parlamentar que pediu questão de ordem para poder reclamar de uma assessora do nosso governo, da ministra Aniele Franco. De fato, talvez não tenha sido a fala mais feliz da assessora. Mas o que me espantou foi a régua moral de quem fez aquela questão de ordem. Porque se sentiu tão ofendido por uma fala, segundo ele, preconceituosa, mas vamos lembrar que o presidente da República, apoiado por este parlamentar, é o mesmo que diz que nas comunidades quilombolas as pessoas não tinham peso, deveriam ser pesadas em arrobas. É o mesmo que diz que preferia ter um filho bandido do que ter um filho homossexual. É o mesmo que diz que uma mulher que era feia e por isso não merecia ser estrupada. É o mesmo que diz que teve quatro filhos homens e no último teve mulher e que foi uma fraquejada. Então, o líder maior do preconceito nesse país é a opção de candidato a presidente da República daquele parlamentar, o que não lhe dá o mínimo direito de fazer qualquer acusação ou ataque, como foi feito aqui, inclusive a ministra que estava numa agenda a trabalho. Encerro todas as minhas falas, agradecendo a paciência dos colegas. Obrigada, deputado Cristiano Silveira, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Boa tarde. Boa tarde especial aos alunos do Colégio Santo Agostinho, não é isso? Que alegria tê-las e tê-los conosco. O deputado Cristiano, que me antecedeu, fez algumas perguntas para quem usa o celular. Acho que todo mundo aí estava com o celular, correto? Continua. Ele perguntou para as meninas também se utilizam o esmalte. Todo mundo demonstrou. Perguntou pelo refrigerante. Aí eu acho que o pessoal também já faz uma referência de que também há uma opção para tomar bons sucos, de cuidar da segurança alimentar, e que não é necessariamente o uso do refrigerante quem vai aí trazer nenhuma segurança dietética e nutricional. Mas, de todo modo, o refrigerante, assim como... Eu vou fazer mais uma pergunta. Quem aí tem um cachorro, um gato em casa? Pois é. se o refrigerante não é tão essencial, como diria, a comida para o animalzinho, para o gatinho, para o cachorro, ela é essencial para a vida deles? Pois é, o Zema disse que não. E, sabe quem resolveu entrar nessa conversa com o Zema agora, gente? O ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, que, por acaso, é do Partido Novo. Reportagem do Estado de Minas, agora, à tarde, traz a seguinte notícia, professor Betão, professora Beatriz, advogada, deputada Andréia de Jesus, Leninha, que é também nossa vice-presidente. O Amoedo resolveu colocar às claras quem é Zema e o que o Zema deseja com esse aumento de impostos. A Amoedo, que é empresário, diz e critica Zema por aumento de ICMS sobre supérfluos. Então, os estudantes que aqui estão, eu que sou professor de História, gostaria de dizer que este conceito está em disputa, que dizer o que é supérfluo ou não depende da política e tudo depende da política. é por isso mesmo que a gente sempre lembra de Bertolt Brecht que dizia que o pior analfabeto é aquele que odeia a política porque ele não sabe que da sua ignorância nasce a fome, o desemprego, diz também ali naquele tempo até a prostituição. por isso quero fazer coro aqui de reverberar a notícia que o ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, um dos criadores do Novo, deputado cristiano, ele resolveu mandar recado para aquele que representa o Novo em Minas Gerais e critica duramente, veja só, primeiro ele como empresário disse que políticos do Novo tem uma estratégia oportunista em tentar ganhar votos do ex-presidente Bolsonaro do PL. Falas de Amoedo que estão no estado de Minas para quem quiser acompanhar e que desde a atualização nesse dia 27 do 9 de 2023 reportagem de Bruno Nogueira. A reportagem traz algumas reflexões que ajudam nesta forma como a Assembleia Legislativa tem levado à população informações importantes que poderão ser decididas amanhã neste plenário. Porque, neste momento, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento está ainda sofrendo com este debate que a oposição faz questão de trazer à tona como movimento também de obstrução para deixar claro qual é o desejo de Zema quando manda para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para aumentar os impostos e vincula este aumento esta arrecadação ao fundo estadual que cuida da erradicação da miséria e que foi demonstrado durante todo este debate que o Zema não respeita. Aliás, o Zema é um sujeito que deixou claro em suas últimas declarações que não gosta de pobre quando ele sugere a separação do país uma dessas falas antigas separatistas que queriam o Nordeste fora do Brasil para que eles que acham que são do Sudeste que produzem não ficassem com o ônus de ter que mandar cesta básica para aqueles que não trabalham. Foi esta a fala do Zema. Para que aqueles que produzem não tivessem que carregar nas costas os que nada fazem. Para além disso, o Zema demonstrou desconhecimento da história. Talvez se revisitasse alguns dos historiadores entenderiam que a fome do Brasil é um projeto político de pessoas que como ele sempre soube explorar o trabalho e nunca pagou pelo trabalho. Aliás, a dívida histórica do Brasil com os trabalhadores é impagável. se o Estado brasileiro provesse de moradia, de bom salário, de alimento de qualidade, de transporte de qualidade, de saúde e educação, ainda assim não teria pago a dívida histórica que tem com o povo negro escravizado ou com os povos ancestrais dizimados, assassinados pelo colonialismo que ainda perdura, que foi o empreendimento do projeto político português. por isso a colônia ainda clama em dores de parto para que políticos como Zema não perdurem no poder e é por isso que o povo também vai crescendo em consciência para que nunca mais votem em senadores, em deputados, em governador que tem nojo do pobre e do trabalhador. É preciso crescer em consciência, por isso eu quero chamar a fala mais uma vez do ex-candidato à presidência da república o João Amoedo. Alguns devem lembrar, ele fez parte durante o primeiro turno de algumas cenas em que ele queria a diminuição do Estado, ele queria que o Estado não interviesse na vida do mercado, ele que é o novo que tem as práticas neoliberais, acha que aumento de impostos e o Estado forte não combinam com o novo. Pois bem, ele não foi incoerente, deputado Betão. O empresário João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo e candidato à presidência da república em 2018, criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do seu partido novo, pela proposta de aumentar em mais dois pontos percentuais. eu quero grifar aqui, a alíquota vai de 25 para 27. Não significa que esses produtos que nós estamos citando aqui já não tem uma carga imensa de impostos, já tem 25%, vai para 27. E o João Amoedo continua a cobrança de impostos sobre circulação de mercadoria e serviços, o ICMS, que cabe aos Estados, sobre produtos considerados supérfluos. Ele critica também e afirma que, de novo, o partido só resta o nome. Repito aqui para que todos possam entender quem é que está falando. Não sou eu, eu dou voz ao João Amoedo, ex-candidato à presidência da república que hoje resolveu dizer a verdade sobre o Zema. Eles que são do Partido Novo e que agora tiraram a máscara e que impõem à sociedade, neste caso, em Minas Gerais, uma carga de impostos para cobrir o rombo do Estado que, para Zema, no início, era um Estado pequeno, com poucas secretarias. Agora, ele criou secretaria para os seus apaniguados, ele prometeu bons salários, ele aumentou em 260% o salário dos secretários de Estado e aumentou o seu mesmo em 300%. Então, eu acho que o João Amoedo é o sujeito mais coerente que ainda resta no Novo, que ele mesmo disse que já não existe mais. Ele ainda diz o que se tornou o Novo, que foi fundado para melhorar a vida do cidadão por meio da gestão pública eficiente e redução do peso do Estado. Dois pontos. Em Minas Gerais, o único Estado que governa o Novo aumenta impostos, enquanto isso, concede privilégio a grupos empresariais, disse Amoedo. Quer dizer, gente, que já ficou público para todo o Brasil, para a América Latina e para o mundo, que o Zema foi completamente mentiroso, que foi dominado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, um conglomerado de empresários, dentre eles os mais poderosos que cuidam da mineração e descuidam do povo, dentre eles as indústrias que cuidam do lucro e descuidam da qualidade do alimento do povo, porque ali estão os que cuidam do agronegócio, porque comida para eles é tóxico, é cheio de veneno, eles não importam, o lucro é que importa, por isso que eles não gostam quando a gente fala de agricultura familiar, quando a gente fala de um tal negócio aqui de agroecologia, Leninha, e quando a gente ainda vai falar de comida de verdade, aí tem problema, porque isso vai incidir exatamente naquela quantidade de produto que eles colocam como veneno na comida e desoneram, não cobram impostos, eles não cobram impostos nem dos fertilizantes, porque eles chamam maioria dos venenos de fertilizantes, depois, os agrotóxicos que com o nome já diz, eles chamam também aí de outro nome para poder enganar o povo, e este povo lá na Fieng resolveu colocar o governador, dono das lojas Zema, que vende eletrodoméstico, ventilador, e que empresta dinheiro para que o bobo, ao comprar o ventilador, pague três vezes o preço do ventilador, porque ele mesmo empresta o dinheiro, então o Estado que o João Amoedo critica, é aquele prometido pelo Zema que não cumpriu, o Zema é um engodo, eu falei e já tentei buscar aqui dentre alguns dos animais da grande diversidade da natureza, e eu peço perdão, eu chamei o Zema pelo nome de um inseto, e eu estou arrependido, porque eu tenho dó dos insetos, eu os tenho como na diversidade da vida, como vidas que estão sob o cuidado e a condição da política, eu não posso comparar qualquer forma de vida, quanto a daquele que tem consciência e livre-arbítrio, para decidir entre o bem e o mal e decide causar o mal para os animais, e sobretudo para os seus semelhantes, é por isso que Zema ele não pode estar à frente de um governo, um sujeito que não entende o que é humanidade, que não entende o que é um projeto político que bota o seu semelhante na fome e agora resolve atacar os animais, como se nós fôssemos como ele, insensíveis à vida e viéssemos apoiar um projeto de lei que aumenta os impostos e causa a morte. Eu encontrei há poucos dias na porta da Assembleia, deputado Andréa, um homem que tem um carrinho de supermercado como guarda-roupa móvel e sua vida está toda ali dentro. Ele leva o seu carrinho e fica por ali, perto da loja da Elmo, todos os restaurantes, ele não pede comida para si, ele tem dois cachorrinhos que acompanha ele, que ele primeiro garante o alimento dos cachorrinhos para depois pedir para si. Um gesto de humanidade que a gente não vê quando aquele que tem o dever de prover de teto, trabalho e de alimento, aquele homem que cuida dos animais prefere criminalizá-lo. Então eu fico com o exemplo deste homem que carrega o carrinho, que alimenta primeiro os seus animais e que depois pede para si. Zema é o inverso. Zema tira da boca dos pobres e enche o bolso dos ricos. Zema enche o seu peito de orgulho e tira a esperança do povo mineiro. Zema é um engodo e de nada tem de novo porque este novo envelheceu e tirou a máscara deste que há de ser desmascarado e amanhã derrotado nesse plenário com esse projeto de morte. Obrigado, presidente. Obrigado aos deputados que se fazem presentes no plenário. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Betão. Deputado Betão, desporar de seis minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser ágil e falar sobre apenas um assunto e queria cumprimentar aqui a todos os deputados, deputadas que se encontram no plenário, os trabalhadores aqui da Assembleia, público que nos assiste. Eu não tive a oportunidade de fazer ontem sobre uma explanação aqui sobre a votação que iria ocorrer a respeito do meu projeto, o projeto de lei 315-2023, que foi votado ontem, em segundo turno, que trata sobre a publicização da lista suja em sites oficiais do governo de Minas Gerais. Lembrando que esse projeto, ele foi proposto a partir de provações e debates, provocações, debates do movimento sindical, dos sindicatos, demais lideranças, que se dedicaram a essa luta, se dedicam à luta contra o trabalho escravo, presidente. E desde que assumi a presidência da Comissão de Trabalho, da Previdência da Assistência Social, eu me comprometi a atuar de maneira ativa e participativa junto aos movimentos, seja denunciando, articulando audiências, mobilizando, e o principal, propondo ações efetivas de combate ao trabalho escravo. O poder legislativo, em especial, o de Minas Gerais, tem um dever histórico na luta pela erradicação do trabalho escravo. e não podemos nos omitir e aceitarmos o papel de espectadores pelo fato de ser uma competência federal a fiscalização das relações de trabalho. Uma coisa que eu tenho certeza é que podemos, devemos, e vamos fazer muita coisa com relação a esse assunto. Agradeço aqui, inclusive, aos parlamentares que contribuíram na tramitação pelas comissões, ela tramitou por cerca de seis meses para chegar em plenário, para ser aprovado no primeiro e segundo turno, aos que votaram no projeto, no primeiro e segundo turno, e já antecipo os agradecimentos aos que se comprometem na luta por essa causa que é tão importante. Enquanto passávamos por essas votações, Minas Gerais, que há dez anos lidera a lista de estados que mais resgatam trabalhadores nessas condições, e agora, recentemente, em agosto, final de agosto, início de setembro, foram resgatados no Brasil 540 trabalhadores em condições de trabalho escravo, sendo que, desses, 204 foram no estado de Minas Gerais. Então, são 120 anos após a abolição da escravidão, nos deparamos com casos absurdos ainda como esse. Então, eu queria, dentro desse pouco tempo que eu tenho, finalizar agradecendo, além dos parlamentares que votaram e as parlamentares, aos parceiros que nós fizemos nesses últimos meses. A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem exercido um papel fundamental na análise de dados e no acompanhamento dos casos. Ao Ministério do Trabalho e Emprego, por ter se comprometido a reestruturar a pasta e, em especial, na articulação com os demais órgãos. Faço aqui um agradecimento também aos movimentos sociais, em especial, à Comissão da Pastoral da Terra e da Articulação dos Empregados Rurais Assalariados, a DERI. E também, eu poderia citar a luta das centrais sindicais, sindicatos, especialmente dos trabalhadores rurais, da figura da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Minas Gerais, a FETRAF, que tem denunciado a precarização dos serviços, seja no setor público ou mesmo no setor privado. Então, nós colocamos o nosso mandato, nós vamos continuar à disposição dessa luta, vamos continuar trazendo essa discussão e eu espero, sinceramente, que o governo, o governador de Minas, possa sancionar esse projeto de lei, o mais rápido possível para nós, quem sabe, até com a ajuda da Assembleia de Minas Gerais, disponibilizar aqui um disco de denúncia e poder também à Assembleia disponibilizar essa lista de empregadores que se utilizam do trabalho escravo aqui em Minas Gerais, que não é apenas das lavouras de café ou da cana-de-açúcar, nós tivemos a surpresa aqui de encontrarmos trabalhadores escravos em empresas quarteirizadas pela CEMIG no estado de Minas Gerais, próximo ao governador Valadares. Senhora Presidenta, era o que eu queria passar por hoje e termino aqui. Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente na próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência no uso das suas atribuições regimentais e tendo em vista que na 73ª reunião ordinária de plenário realizada em 26 de novembro de 2023, foi aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 2.693 de 2021 do deputado Charles Santos, na forma do substitutivo número 2, determina nos termos do inciso 2º do artigo 173 do regimento interno, a anexação do projeto de lei número 3.103 de 2020, e 21 da deputada Ione Pinheiro ao projeto de lei número 2.693 de 2021, por guardar em semelhança. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 3.722, 3.757, 3.759 e 3.760 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. 3.723 e 3.725 a 3.729 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. 3.732 e 3.733 de 2023, da Comissão de Minas e Energia. 3.738 de 2023 da Comissão de Educação. 3.743 e 3.745 de 2023 da Comissão de Transporte. 3.746 de 2023 da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. 3.748 de 2023 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. 3.767, 3.769 a 3.771 e 3.773 de 2023 da Comissão de Saúde. 3.775 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. 3.784 a 3.790 de 2023 da Comissão de Agropecuária. 3.796, 3.799, 3.802, 3.805 e 3.807 a 3.809 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Administração Pública de Transporte, reuniões ordinárias de 19 de novembro de 2023. Comissões de Minas e Energia e de Saúde, reuniões extraordinárias de 20 de novembro de 2023. E Comissão de Saúde, reunião extraordinária de 27 de novembro de 2023. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 2.768 de 2023. Do deputado Eduardo Azevedo e outros solicitando a convocação de reunião especial destinada a homenagear o pastor Jorge Minhares pelo relevante trabalho realizado em prol da Sociedade Mineira, como pastor-presidente da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, há mais de 40 anos. Requerimento número 3.176 de 2023. Dos deputados Adriana Alvarenga, Antônio Casarance e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Senar Minas pelos 30 anos de sua fundação. Requerimento número 3.493 de 2023. da deputada Maria Clara Marra e outros solicitando a convocação de reunião especial destinada a comemorar os 70 anos do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas de Minas Gerais. Requerimento número 3.779 de 2023. Deputado Eduardo Bechi e outros solicitando a convocação de reunião especial destinada a homenagear a Ordem Demolay pelos 40 anos de atividade em Minas Gerais, com a fundação do capítulo Belo Horizonte, número 12, da Ordem Demolay. Requerimento número 3.816 de 2023. Da deputada Ana Paula Siqueire e outros solicitando a convocação de reunião especial destinada a homenagear o Dom Vicente de Paula Ferreira com a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados ao Estado. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 3.778 de 2023. O deputado Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1070 de 2023 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 3.386 de 2023 do deputado Cristiano Silveira solicitando que seja o projeto de lei complementar 68 de 2021 de sua autoria desanexado do projeto de lei complementar número 6 de 2019 do deputado Charles Santos por guardar em semelhança entre si. Por não guardar em semelhança entre si. Obrigada, deputado Leleco. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 combinado com o inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Questão de ordem, com a palavra o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde a todos os colegas aqui presentes, a todos aqueles que acompanham a reunião. Senhora presidente, eu pedi essa questão de ordem para restabelecer a verdade, como foi dito aqui anteriormente. Foi discutido o rolezinho da ministra Aniele Franco para assistir à final da Copa do Brasil do seu clube. E que dizer isso seria uma mentira, seria um ataque injusto. Pois eu trago aqui as palavras da própria ministra. Não só porque eu sou flamenguista. E aí, posteriormente, a ministra discorre da agenda oficial que estava marcada. Mas ela mesmo deixando bem claro que a agenda era um pano de fundo, uma justificativa para ir assistir o jogo do seu time. Agora, no mínimo, curioso, que ninguém precisou investigar isso não, a própria ministra postou. Ela é tão deslocada da realidade que ela esfrega na cara de quem está pagando a conta, o povo brasileiro, que está indo passear, está indo ver o jogo do seu clube. E, pior, uma situação que se tornou vergonhosa para o ministério, para o governo e para todo o Brasil. Porque o assessor é sua, postou em suas redes sociais, torcida branca que não canta, descendente de europeus safade, pior de tudo, pauliste. Além de tudo, em gênero neutro. A gente sabe que quem usa gênero neutro é retardade. Mas, independente disso, uma vergonha, um absurdo, uma funcionária do Ministério de Igualdade Racial praticando racismo, praticando xenofobia. Essa assessora que foi exonerada, não porque o governo é bonzinho, mas porque ficou feio, pegou mal, saiu na imprensa. Então, se é para a gente reestabelecer a verdade, saiu a matéria hoje dizendo que metade da verba do Ministério de Igualdade Racial é para viagens. Então, vamos reestabelecer a verdade. A verdade é que a ministra usou, sim, o avião da FAB para assistir o jogo do seu clube. Isso acabou sendo um tiro no pé, porque gerou, foi uma situação vergonhosa, porque a funcionária do Ministério da Igualdade Racial atacou o povo paulista e a torcida do São Paulo Futebol Clube. Pela ordem, a deputada Andréa de Jesus, em seguida o deputado Lelec Pimental. Só lembrando que o regimento interno da Casa diz que, para o mesmo assunto, vale somente uma inscrição para cada parlamentar. Deputada Andréa? Não. Da mesma questão de ordem, que eu imagino que eles vão falar da mesma questão. O deputado Lelec. Precede. Pode falar uma vez de cada questão de ordem. Deputada Andréa, seria importante. Deputado Lelec, só um momentinho, só para a gente esclarecer. Quero utilizar a gentileza. Eu acho que ela utiliza, então, o prerrogativo. Não, os dois estão inscritos. Eu estou dizendo que, para a questão de ordem, com o mesmo tema, é uma inscrição para cada parlamentar. Então, a deputada Andréa de Jesus está com a palavra, em seguida o deputado Lelec Pimental. Presidenta, eu quero registrar, aproveitando que a gente está fechando esse plenário, que é muito importante que essa casa respeite as mulheres, críticas à política, é papel de todo o parlamentar fiscalizar as políticas do Estado, inclusive apontar quando tem falhas, e nós precisamos corrigir em todo, qualquer momento. Mas a gente não pode abrir espaço para expressões racistas, expressões machistas, misóginas contra as mulheres, falhas, equívocos, pode acontecer, e nós não estamos aqui debatendo isso. Mas é inadmissível o espaço legislativo ser palco de ataques violentos às mulheres. Então, estou aqui não mudando de assunto, mas é dizer que violência contra as mulheres, violência política de gênero, algo que a gente acabou de sancionar no Estado de Minas Gerais, acontece com expressões como as que a gente acabou de ouvir. Nós estamos diante de um Estado que está com a democracia em ruína, e somos nós, mulheres negras, temos sustentado essa democracia, estando em espaços, exigindo respeito às mulheres, e eu estou aqui exigindo, sim, respeito ao Ministério da Igualdade Racial, a ministra que lá está, escolhida pelo presidente Lula, mas que cumpre uma tarefa fundamental, que é lembrar que a irmã dessa mulher morreu ocupando um espaço de autoridade, e esse Estado brasileiro ainda não deu resposta a isso. Enquanto não houver resposta sobre a morte de Marielle Franco, o Estado e a democracia estão em ruína, e nós exigimos resposta para isso. É, sim, simbólico a Marielle Franco ocupar a cadeira que ocupa, para lembrar que o Estado brasileiro nos deve, não só os 350 anos de escravidão que dê oportunidade a pessoas como muitos políticos que ocupam a cadeira para degradar a democracia. Esse tipo de comentário diminuindo, desqualificando as mulheres, não tem nada a ver com argumento político e muito menos fiscalização do papel do Ministério. E, para finalizar, presidenta, no Estado de Minas Gerais, hoje, tem dois representantes dos Ministérios. O Ministério de Igualdade Racial está sendo representado aqui no Estado de Minas Gerais, buscando garantir a educação quilombola, que seja respeitada nas escolas, coisa que o governo Zema não faz. Então, se alguém quiser, de fato, acompanhar o Ministério da Igualdade Racial, tem que acompanhar as respostas que nós temos dado nesse Estado, graças ao Ministério, que hoje garante milhões para que a escola e a educação quilombola aconteçam. Então, presidente, essa é a minha questão de ordem. É importante registrar nos anais da Casa que o Ministério tem dado resposta a um Estado que nega direito para o povo negro. Obrigada, deputada Andréa Jesus. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Presidenta Leninha, deputadas Beatriz, deputada Andréa Jesus, deputado Bruno Engler, eu cumpro este pedido de ordem para comunicar que a nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes, já se encontra em Minas Gerais, ela que já está, neste momento, em contagem. A sua agenda trata também de diversas articulações políticas, dentre elas, a inauguração do céu de contagem e assinatura da Lei da Cultura Viva Municipal. Queremos parabenizar a ministra que vem ao Estado de Minas, ela, baiana, arretada, dessas que faz cumprir a sua função à frente do Ministério da Cultura, e que vem a Minas Gerais e que terá ainda hoje, não é, em Belo Horizonte, mais agenda e amanhã estará em Mariana, a primaz de Minas, para a inauguração da Igreja de São Francisco de Assis e o Museu da Cidade. Quero lembrar que também terá um atendimento transparente com a imprensa, além da reunião com prefeitos das cidades históricas, encerrando a sua agenda em Mariana, retornando a Belo Horizonte. Eu lamento que a agenda de uma ministra negra de luta esteja sendo confundida com o avião das Muamba, que carregava cocaína, maconha. Maconha, inclusive, aqui, não é o sentido da criminalização, mas que era droga de avião carregado pelo tio da ministra Damares. Por que não havia transparência nas viagens, nem do presidente, nem dos ministros? Porque eles gostavam de carregar Muamba, joia, traficar. E era isso. E é por isso que Bolsonaro vai para a cadeia. Então, não tendo o que falar, os viúvos do mito, os viúvos do genocida, vêm aqui para plenário para começar a vociferar, a gritar, porque eles não tinham transparência. E hoje, a ministra, embora eu ache desnecessário, ali, ficar colocando na rede social um momento de alegria, porque torce para um time de futebol, está sendo criminalizada neste plenário. Crime? Quem cometeu? Foi o Exército Brasileiro, no avião da FAB, carregando Muamba, traficando, inclusive, tem gente presa, até hoje, porque estava traficando em voo oficial, junto com o presidente. E eu digo isso em letras garrafais, porque não preciso nem recorrer aos jornais, para procurar notícia, para aparecer nas redes sociais. Presidenta Leninha, é lamentável, mas o Brasil encerrou o ciclo do ódio quando derrotou nas urnas Bolsonaro. Lamentavelmente, os viúvos e as viúvas do mito ainda não acordaram para a realidade que nós estamos no governo Lula, e que a transparência há de ser sempre uma marca deste governo, para que a sociedade brasileira se eleve e saia do patamar do obscurantismo e das trevas, como nós vivemos em um curto período de tempo atrás. Obrigado, presidenta. Boa tarde. Obrigada. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 28, às 10 horas e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 47 minutos. Esta foi a deputada Leninha, primeira vice-presidenta.